Fala, corredores! O sonho de vários atletas, você pode ter certeza, é ir para os Jogos Olímpicos. Imagina que você consegue o índice olímpico, mas o teu país acha que você não deve não. Vamos entender isso daí. Eu sou o Demetri Carvalho e você está na minha corrida. Começo falando pra você que isso aconteceu com uma atleta da Suécia, que eu vou contar a história dela, mas não foi só com ela, assim como aconteceu com atletas também do Reino Unido. O que acontece? A gente está falando de Holanda & Garambe. Nas Olimpíadas passadas, ela conseguiu o índice olímpico para poder disputar Tóquio, mas a Suécia não mandou ela para os Jogos. Agora, ela com 32 anos, treinou novamente, permaneceu ali em alto nível. Ela está no top 10 das atletas europeias nos 1.500 metros. Ela é a campeã nacional e ela conseguiu o índice para os Jogos Olímpicos. O tempo dela é de 4, 5 e 19, ali nos 1.500 metros. Só que o que a delegação sueca considera? Eles acham que se você não tiver menos do que 4, 4 e 33, você não tem chance de disputar efetivamente a competição e ser campeã. Então, é melhor não levar. Polêmico, né? O que você acha disso? O país deveria levar só aquele que de fato tem chance de ser campeão? E Holanda vai fazer 33 anos no final do ano e falou que agora ela perdeu as esperanças. Ela não vai conseguir representar o seu país nos Jogos Olímpicos. Polêmico, né? Queria que você desse a sua opinião sobre isso, assim como você se inscrevesse no canal para a gente continuar trazendo informação do mundo da corrida como essas. E, ó, esse final de semana tem uma corrida aí com a Acex e os parças das corridas no sábado e no domingo a gente vai continuar buscando um super tênis da cidade de São Paulo. Se tiver no próximo vídeo, live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, beijo! E, ó, esse final de semana! E, ó, esse final de semana! E, ó, esse final de semana!